E houve aquelas tretas que a gente já sabe, por exemplo, da esposa do MC Kevin, ou noiva do MC Kevin. Como foi essa história? Porque eu vi ela explicando que você falou num programa que transaria com ele, escolheria ele... Pegaria. Pegaria, desculpa, pegaria ele e tal. E aí ela entendeu errado. Como é que foi essa história? Eu estava até acompanhando as entrevistas dela, mas como tem muitas entrevistas, eu não acompanho tudo. Mas eu pude ficar esclarecida que parece que ela viu no direct dele eu falando para ele assim, esse é meu novo contato. Só que eu acho que ela teve essa coisa comigo. Por quê? Eu nunca contei nenhum podcast. Eu estou contando porque ela já falou numa entrevista, porque senão eu não contaria uma coisa tão pessoal. Em primeira mão, em maio de 2019, ele me chamou para eu atender ele. Então, eu atendi ele, mas ele não tinha um relacionamento com ela. Ele veio para o Rio, aí a gente curtiu a boate-vitrine, aí depois a gente foi para a casa da Anitta, e depois a gente foi para o hotel que ele estava. Sendo que... Eu, naquele dia, eu nem queria muito curtir balada, porque eu tenho que me arrumar, eu estou tão cansada, eu vou ter que... Aí eu queria já ir para os finalmentes, mas aí um amigo meu, o taxista falou, não, Elida, se arruma e tal. Aí, nesse dia, estava na balada, estava até o MC Maneirinho e tal. Tinha uns conhecidos nessa balada, e aí já tiraram fotos comigo, o Maneirinho, enfim. E aí estava lá o Kevin, e a gente curtiu lá a vitrine, a gente dançou e tal. Aí ele sempre foi muito de bebê, ele já estava loucão assim. E, nesse dia, tinha até uma ex dele, não era a época da doutora Deulane, era uma ex. Aí eu, nossa, como é que a pessoa chamou uma menina de programa e deixou uma ex perto? E estava o MC Iggy também, e estava a ex também do MC Iggy, e estava o produtor, o antigo produtor dele, e estava essa galera. Aí, nesse dia, depois de curtir a balada, ele tinha usado bala, tinha bebido, enfim, ele estava bem loucão. Mas ele me tratou muito bem, ele sempre foi uma pessoa, pelo menos as três vezes que eu tive contato com ele, ele sempre foi uma pessoa muito alegre. Garoto, que curte a vida, e, ao mesmo tempo, me tratou bem. Uma pessoa normal, assim, mas, assim, sempre feliz, sabe? E tratava bem as pessoas, pelo menos que eu vi o derredor, ele nunca tratou mal. Pelo menos que eu vi, eu nunca vi ele fazendo isso. Aí ele foi bem agradável. Após aquilo ali, a gente foi de penetra na casa da Anitta, de penetra mesmo, porque ninguém tinha sido convidado. E a menina que estava com ele, que era uma ex dele, ela, tipo, começou a discutir com ele na balada, assim, do nada, e eu fiquei acompanhando, assim, falando, ah, Kevin, você é assim, você é isso. Isso na casa da Anitta? Não, antes da gente ir para a casa da Anitta, na balada. Você tem que pagar para não sei o quê. Aí começou, tipo, falar, assim, algumas coisas ofensivas para ele, ele ficava rindo, assim. Daí ele pegou e falou, assim, ela gosta muito de mim. Ela sempre está indo em todos os lugares que eu vou e tal, e ficava rindo. Ela, tipo, falando isso, assim, perto dos amigos dele e tal, e ele rindo daquilo. Mas, ao mesmo tempo, ele levou ela, assim, para a casa da Anitta. Então, a gente chegou na casa da Anitta após a vitrine, sendo que ninguém tinha sido convidado. Ele falou para mim, Elisa, você quer curtir uma after na Anitta? Eu falei, Anitta? Aí ele, aham. Aí eu, tá. Aí estavam muitos famosos lá, nesse dia. Estava a Nego do Borel, estava a Aline Enriscado, estava com medinha. Nossa, meu, tinha muita gente famosa ali. Eu acho que eu não estava nem com a lente, que eu tenho miopia. Eu acho que eu nem enxerguei todo mundo que estava ali, que eu tenho miopia. Mas, ainda bem, porque eu estava morrendo de vergonha, porque eu estava como penetra, porque foi assim. E você não é o penetra desconhecido, que vai entrar na festa e ninguém vai saber quem é. Eu comecei em 2016. Em 2019, eu já era conhecida, sendo que eu pensei, nesse dia, eu falei, eu não quero que ninguém me reconheça, porque ela tem todo o direito de falar, não quero que você fique na minha festa, porque você não foi convidada. Sendo que, quando ele chegou lá, ele falou, ai, olha, estou com um grupo aqui, falou para o porteiro, e pode falar que é o MC Kevin. Aí ela atendeu e falou, olha, não conheço nenhum Kevin, pode ir embora. Ela falou exatamente assim. Aí ele ficou bem chateado, bateu com a mão na porta do carro, da Uber, e depois ele falou com o empresário dele. Aí o empresário dele fez um trâmite ali, que eu já não posso falar exatamente o que ele falou, para a gente poder entrar, e a gente entrou, porque também eu não posso falar, porque é uma coisa que outras pessoas com mais intenções poderiam usar para poder entrar. Aí eu... Só as dicas certas, as dicas certas. Aí o empresário dele... É porque ninguém sabe onde é a casa da Anitta, só eu. Não, é porque... É porque o empresário dele, ele já... O ex-empresário do Kevin, ele já empresariou o melhor amigo dela. Aí, como ele empresariou o melhor amigo dela, ele falou que a gente estava na lista desse amigo dela, que é o melhor amigo dela, a gente não estava. E entrou eu, a ex do Kevin, que era uma lourinha que eu não sei o nome dela, aí o Iggy, a ex do Iggy, o empresário de todo mundo. E eu fiquei... Onde eu fiquei na festa, eu não saí. Eu falei, nossa, eu estou me sentindo uma avestruz, eu queria botar minha cabeça na terra, porque eu falei, gente, tomara que ninguém veja, porque se me vê, como eu falei, ela tem total direito de falar, Elisa, você está aqui por quê? É. Mas, assim, eu procurei levar de boa, fiquei conversando mais com o empresário dele, e ela chegou a me cumprimentar, porque teve uma hora que eu fui no banheiro, ela saiu do quarto, e ela olhou assim, olhou para o meu rosto, falou olá, mas ela não falou nada além disso, mas eu fiquei assim, ai, meu Deus. Aí, depois eu fui tranquila. Olá, quer subir? É, então, mas, assim, no final, no final, eu fiquei realmente ele conversando, quando foi assim, quase no amanhecer, a gente saiu e fomos para o hotel. Aí, a gente transou. Quem? Você e o Kevin? E o Kevin. O Kevin, ele gostava muito, nossa, ele ficou, pá, um ótimo tempão, assim, eu falei, caraca, que disposição. Mas, assim, a imagem que eu guardei dele foi essa coisa do garotão, da inocência, nananã, e uma pessoa que me tratou bem. Aí, em algum dos directs de algum Instagram que eu tive, eu atualizei o meu zap, e eu devo ter passado para ele, não lembro quando, certamente deve ter sido nessa época de 2019. Morreu o assunto, eu nunca mais pensei que aquilo ali fosse ficar no Instagram dele, para uma pessoa ter acesso e, de repente, falar, pô, olha só essa garota aqui, sabe? O que aconteceu? Quando foi março desse ano, eu fiz o clipe da MC Riam. Isso. E foi aí que eu descobri que ela já não me curtia por causa desse direct, que ela deu uma entrevista, que ela via esse direct, e eu não sabia o motivo, eu ficava assim, será que o Kevin falou que eu já tive um relacionamento sexual que era pago, não era um relacionamento de afeição, nada assim, foi um sexo pago, não foi nada além disso. Será que ele comentou com ela? Por quê? Porque nesse dia, eu acabei de fazer o clipe da MC Riam, aí, antes de fazer o clipe, no meio ali, eu tirei foto com o Kevin, aí eu tirei foto, é, umas fotos, mas sabe que uma dessas fotos foi com o Kevin, eu publiquei no meu Instagram com o Silo. Aí, na hora que eu publiquei, aí tinha um comentário dela, ela colocou assim, grandes amigos, aí botou o boneco debochando, sendo que eu não entendi, eu falei, gente, mas por que ela está falando isso? Eu não sabia desse direct, realmente, não tinha como saber. Aí tá, aí surgiu, na mesma época, em março, a Mansão Maromba, que eu fiz entrevista, e a DJ Ada e a DJ Chapeuzinho perguntaram, ah, no cast, assim, nesse cast, elas perguntaram, ah, de três opções, quem você gostaria, assim, quem você pegaria? Aí, por um acaso, elas falaram Kevin, o Wesley Safadão e o Gustavo Lima, eu falei, Kevin, mas o Kevin, assim, eu não pensei, você já tinha pego. Sim, mas não foi numa intenção assim. Não, eu entendi, mas já tinha rolado alguma coisa. Mas, assim, todas são bonitas, mas eu pensei, não quer ver, assim, aí, aí pronto, aí que começou tudo, aí ela fez um vídeo, falando, ah, como que você escolhe o Kevin? Aí, tipo, ele também fez um vídeo, ele falando, nossa, eu tô com uma moral muito grande, aí falou, é, do Wesley Safadão, do Gustavo Lima, com o jatinho que ele tem, não, 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 e aí ela me escolheu, então, tô na moral. ele fez um vídeo, assim, sendo que, é, antes ela tinha feito esse vídeo falando, é, ela, ela falou, olha, é, ela chegou a comentar, assim, ó, a ração de casa é muito boa, e você, tipo, tá querendo ser talarica e tal, mas, ó, ele não vai, assim, é, ele tá muito satisfeito no relacionamento dele, não, 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 ah, e você quer seguidores, porque eu te dei 70 mil seguidores, e, quer hype, e etc, e o que as pessoas não fazem pra aparecer? Aí eu pensei assim, nossa, eu não ganhei seguidores com ela, eu ganhei seguidores com MC Rian e com Toguro, foram as pessoas que eu ganhei seguidores, na verdade, eu sempre tive, só que as pessoas ficaram me denunciando. Aí ela comentou assim, ah, você perdeu o seu perfil também, com selo, aí também, né, o conteúdo também, aí ela pegou assim, aí meio que deu uma zombadinha, e, tipo, realmente, eu aloprei no Instagram com selo, aloprei, mas, assim, de vez em quando eu gosto de dar aquela aloprada mesmo, eu tô com aquele tesão do dia, vou e dou uma aloprada, mas nada assim, pra ferir ninguém, é o meu estilo, de vez em quando dou essa aloprada. Então, eu fiquei, assim, chateada, mas, ao mesmo tempo eu falei, olha, eu não vou levar isso pro lado pessoal, porque alguma coisa aconteceu pra ela fazer esse comentário, ela não vai fazer esse comentário, porque ela deve ter feito, outras meninas já atenderam ele com certeza, e, assim, uma vez que eu tenha feito, antes do relacionamento, não vai ferir a pessoa, a ponto dela ficar com, meio que, assim, não, mas Elisa Sanja, sabe, não tem nada a ver, o programa é um sexo, não é uma relação afetiva, então, não tem nada a ver. Então, assim, aí eu pensei, gente, e agora, como é que eu saio dessa? Então, eu falei, falei, olha, em nenhum momento eu quero prejudicar casais, em nenhum momento eu quero seguidores, porque as pessoas curtem o meu trabalho, porque eu sempre curti fazer o meu trabalho, e em nenhum momento eu quero aparecer em cima de ninguém, porque eu fujo dessas confusões, porque não tem necessidade de entrar numa confusão pra ser conhecida, eu sou conhecida pelo meu jeito espontâneo, sincero, real, e enfim, aí eu comentei isso, mas de nada, de uma forma bem tranquila, aí ela comentou depois em outras entrevistas, que ela não iria comentar nada de ruim sobre mim, porque ela me achou doce nos comentários, falou, ela foi bem doce e tal, mas eu não vou continuar falando não para não dar hype, ela foi e falou isso, mas hoje em dia, eu entendo assim, as pessoas, elas vão falar do que elas temem, tipo, ela achava que poderia ter alguma coisa, e não tinha mesmo, então, assim, quem é profissional é muito mais tranquila, talvez a pessoa que não é desse meio vai pensar que a gente é uma afronta, a gente vai afrontar, mas não vai, não é porque você está vendo o famoso que você, nossa, aquele cara ali, não, você consegue ser profissional, você já está acostumado a esse meio, então, a gente tem uma postura, às vezes a pessoa que você menos pensa que vai, tipo, prejudicar você é a pessoa que mais prejudica, uma pessoa que você nem esperava, então, da profissional você sabe que é uma coisa ali, dinheiro e tal, não é uma coisa assim, que é uma afeição ali, e você simplesmente vai entrar ali na vida da pessoa, às vezes por uma disputa, ah, eu quero ser mais gostosa do que ela, às vezes, porque você está desiludida no seu relacionamento, ah, eu quero atrapalhar aquele casal ali, porque também, eu já fui tão chateada no meu relacionamento, existem formas das pessoas prejudicarem relacionamentos, no meu caso, eu não quis prejudicar pelo meu profissionalismo, pela minha ética, então, eu meio que fechei, assim, essas conclusões, e deixei, assim, bem claro, que eu nunca iria querer prejudicar, e eu acho que, no final, ela acabou entendendo, porque, no final, o meu hype é por mim, seja qualquer famoso, seja jogador de futebol, seja doutora Deolânia, seja quem for, no final, a minha hype é, pelo meu jeito espontâneo, de verdade. Claro, e você é uma pessoa muito bacana.